Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um Rafa todo dia se iniciando aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim compartilhar com vocês a minha mini rotina aqui no apartamento, gente. Simplesmente eu tenho que virar dona de casa, poder lavar o banheiro, limpar a casa, organizar as coisas, enfim. E hoje, gente, de manhã cedo, era umas 7 horas da manhã, meu pai chegou aqui pra colocar o espelho que eu tinha lá no quarto. E colocou aqui dentro do banheiro, já vou mostrar pra vocês certinho de como tá. Assim, gente, sujou tudo ali, a casa tá uma zona, eu tive que já tirar as coisas da cama. E também, gente, meu pai colocou o cortineiro aqui no quarto pra gente poder colocar a cortina aqui também, ó. Então assim, tá tudo sujo o chão, tirei tudo do lugar, já um spoiler pra vocês. Claro que a gente vai arrumar aqui nesse vídeo, eu estou aqui linda maravilhosa, mas temos muita coisa pra fazer, inclusive aquela louça também pra lavar. Então assim, hoje eu vim compartilhar com vocês aquela minha rotina de dona de casa, daquela faxina em plena quarta-feira, ok? Então se você quer acompanhar esse vídeo, esquece de deixar o seu like, tá bom? Se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar esse vídeo com a sua minha pessoa linda também, acompanhar esse vídeo maravilhoso de um pouquinho da minha rotininha, ok? Então chega de rolação, partiu, arrumar essa bagunça, porque, gente, tá muito bagunçado. E já, já eu faço um tour pra vocês de como tá a situação com esse apartamento, gente. Então, bota lá! Então aí, gente, introdução feita, agora eu vou mostrar pra vocês a realidade de como está esse AP, gente. Tá, tipo, muito bagunçado mesmo. Eu já, de manhã, já tirei as coisas aqui do quarto pra poder já lavar lá na lava-seca da minha irmã, que já chegou, a minha ainda não chegou. Quando chegar a minha lava-seca vai ficar aqui em casa, mas por enquanto tá lá na minha irmã. E olha só como tá aqui o apartamento no geral, gente. Tava numa baderna. Olha, já vamos começar por aqui. Os brinquedos do Thiago já estão aqui. Já tirei as coisas do banheiro, que ali já tá tudo sujo. Enfim. Aí aqui tá as ferramentas que meu pai utilizou. Tá o Charlie dormindo. Aí eu já tirei o forro da cama aqui pra poder organizar. Aí eu abri a cortina ali, né? Deixar o vento, enfim, entrar. E aí eu tirei tudo aqui, a gente precisa arrumar esse quarto. Aqui não tá tão assim, né? Porque não tem muita coisa aqui no quarto. Mas se a gente vinha pra cá, gente, ó. Já começam a aparecer as bagunças. Aí aqui eu tenho roupa, né? Que eu lavei roupa ontem e já deixei aqui pendurar, né? Aqui na sala não tem muita bagunça. Outro quarto, gente, eu tive que afastar tudo. Porque meu pai, ó. Ele colocou o cortineiro lá. Vou colocar a cortina. Porque aqui é meu escritório barra bagunça, né? Então assim, tá aqui a minha mesa do escritório. Olha a bagunça como tá. Aqui são os meus produtos de cabelo. E aqui são as coisas da cozinha. Porque a gente ainda tá sem armário. Eu deixei as minhas sandálias aqui, enfim. Tô aqui nesse quarto. A gente precisa limpar lá, ó. Olha como tá sujo. Que sujou da furadeira. E ali também, a parede também sujou. Como vocês podem ver. Então a gente precisa limpar tudo isso. E também tirar o pó aqui dos produtos. Enfim, eu lembro que essa bagunça aqui tá aqui. Aí, gente, vamos aqui no banheiro, ó. O banheiro, gente, já tá simples. A gente tá reformando o banheiro. E o primeiro passo foi colocar o nosso espelho. Agora temos um espelho, gente. O espelho aqui é o que tava lá no meu quarto. Na casa da minha mãe. Então, desde a gente trazer pra cá, eu trouxe. A gente tava colocando hoje de manhã. E, ó, como tá sujo o banheiro, gente. Sujou tudo. Aí eu tenho que lavar isso aqui também da escova. Lavar o lixo que sujou. Lavar o banheiro inteiro. Porque tá todo sujo. A gente também vai ter que lavar o banheiro. E aí, gente, a cozinha tá à derrota. Olha isso aqui, gente. A gente fez a janta ontem. E olha a bagunça que ficou pra mim poder organizar hoje. Agora vocês ainda estão sem armário. Porque a gente já precisa colocar piso aqui. O armário ainda vai chegar aqui planejado. Enfim, ali também vai sair tudo. Vai ter o armário, enfim. Aí tá a bagunça por enquanto. Mas precisa primeiro organizar essa bagunça que tá aqui. Bora lá colocar a mão na massa. Porque a vida não é só flores, né, gente? Você acha que a blogueira passa o dia inteiro arrumadinha assim, ó? Passa, passa, né? Mas a gente tem que arrumar a casa, né? Então, partiu botar a mão na massa de arrumar essa casa. Porque eu preciso mais tarde editar vídeo. E organizar o resto das coisas que eu tenho pra organizar. Ok? Então, bora lá começar. Vamos lá primeiro começar com a lança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E, gente, prontinho. Cozinha organizada. Dei aquela organizada aqui na pia. Agora, gente, aqui no cantinho da lavanderia, eu vou dar só uma organizadinha nesses produtos. E a gente não tem muito o que fazer ali, porque vai ficar nesses produtos da mesma forma, tá? Porque não tem onde colocar. Então, eles vão ficar aqui. Só vou dar só uma organizadinha. E preciso também tirar esse lixo que tá aqui, porque já está cheio. Essa parte aqui da cozinha, eu lavo a delícia, ok. Coloquei as coisas aqui pra depois a gente passar o pano, né? Pra deixar organizado. E agora, gente, eu vou colocar o banheiro de molho pra gente poder organizar algumas outras coisas enquanto o banheiro tá de molho. Vou colocar a candida e colocar aquele produto cifro. Ele é muito bom pra poder limpar tudo, gente. Eu limpei a cozinha com isso e vou limpar o banheiro com isso também. Ó, gente, esse aqui, ó. Queridinho de todo mundo. Muito bom. Esse cifro. Esse aqui eu peguei o multiuso, tá? A gente pode limpar em tudo. Ele é perfeito, gente. Aí eu vou colocar no banheiro. Enquanto o banheiro tá aqui de molho, gente, vamos ir lá pra parte do quarto aqui que a gente vai vir pra cama. E aí, gente, as coisas daqui da cama eu coloco pra lá vai. Então eu só vou colocar só esse dedão por cima mesmo. E aí, depois, quando tiver as coisas secas na lábio seca, aí eu já ponho aqui na cama. E aí, gente, as coisas daqui da cama. E aí, gente, as coisas daqui da cama. Primeiro quarto organizado Cheque, já limpei também o chão Só não passei pano ainda que a gente vai passar depois Aí já arrumei a cama E agora a gente vai pra segundo quarto Que é o quarto da balança Ai meu Deus Primeiro vou varrelar no canto Aí eu afasto as coisas e já coloco as coisas no lugar Primeiro vou varrelar no canto E aí gente, pra poder limpar o chão Eu tô usando esse produtinho aqui Da marca Destaque Laminado Não precisa diluminar água É só a gente aplicar diretamente no pano E a gente já passa no chão E aí como eu vou colocar essas coisas aqui lá no canto Já vou aproveitar e já vou passar pano Dois mil anos depois E gente, prontinho Casa arrumada e cheiro Não tô até suada, gente Tanto que eu limpei essa casa hoje Agora só pra vocês como que ficou tudo organizado Sério Ai que orgulho, gente Ficou limpinho, cheirozinho Então vamos lá fazer o tour geralzão Primeiro vamos começar aqui com o quarto Ó gente, quarto limpo, organizado Forrei a cama Limpei aqui a TV que tava manchada Dei aquela limpada também, tá bem limpinha Tem a nossa cama E o Charlene tá dormindo Chão limpinho, ó Perfeito E o nosso ventilador Aí aqui na sala não tem mais nenhum brinquedo Né Aí aqui continua a roupa Porque eu estendi ontem Então tá aí pra secar ainda E aí gente, vindo aqui por quarto Olha a diferença Organizado Esse meu cantinho aqui de trabalho E de gravação e os produtinhos Aqui tá organizado Mas continua do meu jeito Porque ainda a gente não tem o armário na cozinha Então tem que continuar aqui Mas eu dei aquela organizada Aí aqui é a cozinha, gente Limpa e organizada Ali tá o lixo pra eu descer E meu chinelo Tá, então o lixo tem que deixar ali por enquanto Até eu descer Aqui tá o nosso cheirinho Né Bem cheirosinho Que eu amo esse cheirinho Agora o banheiro, gente Tá limpinho Cheirosinho Organizado E o espelho Limpinho Gente do céu Como é bom Sentir que a casa tá limpa e organizada Então esse foi o nosso vídeo de hoje Minha mini rotina Aqui no apartamento De limpar a casa Hoje foi literalmente o dia de faxina Então, se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Tá bom? Se inscrever no canal Pra você acompanhar os próximos vídeos Que eu estamos tendo rápido Todo dia em janeiro Se inscreve pra você não perder nenhum vídeo Aqui do canal, ok? E é isso, gente Um beijo Até o resto do vídeo Tchau 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 Tchau